Alguns nascem em lugares abençoados, enquanto outros enfrentam desafios desde o início de suas vidas. A definição de um bom país é subjetiva e complexa, relacionada a elementos visuais e tangíveis. Um exemplo é a Venezuela, um país repleto de maravilhas naturais e encantos irresistíveis. Das impressionantes alturas do Salto Ângel às praias paradisíacas do Parque Nacional Morrocoi, a Venezuela oferece uma variedade de paisagens deslumbrantes e curiosidades fascinantes. E se não bastasse tudo isso, o país ainda conta com a maior reserva de barris de petróleo do mundo, com cerca de 300 bilhões de barris. Contudo, a extensão geográfica do país reflete não apenas uma ampla área de belezas naturais, mas também uma série de desafios sociais e econômicos. Olhando mais de perto os dados, percebemos que a realidade da Venezuela é desafiadora, com tumultos políticos e hiperinflação que afetam a qualidade de vida. As fronteiras no mapa não garantem automaticamente a felicidade dos cidadãos. A qualidade de vida vai além das riquezas naturais, incluindo estabilidade política, justiça social e oportunidades econômicas. A Venezuela destaca que a verdadeira prosperidade está na harmonia entre esses fatores. Refletir sobre um bom país requer transcender as aparências superficiais, reconhecendo que a grandeza nacional está em proporcionar uma vida digna e próspera a todos os seus habitantes. Pois ter muita riqueza natural não garante automaticamente sucesso econômico, mostrando que a situação do país é mais complexa do que parece. Mas antes de nos aprofundar mais nessa questão, vamos conhecer um pouco mais desse país. Localização Com uma área total de aproximadamente 900 mil quilômetros quadrados, a Venezuela é o quarto maior país da América do Sul. Possuindo uma população de mais de 28 milhões de habitantes, é um dos países mais populosos da América Latina. Localizada no norte da América do Sul, a Venezuela faz fronteira ao noroeste com a Colômbia, a leste com a Guiana, a sul com o Brasil e ao oeste com o Mar do Caribe. Seu território abrange áreas tanto no hemisfério norte quanto no sul da linha do Equador. Seu nome foi dado ao país em homenagem a uma das expedições lideradas por Américo Vespúcio no século XVI. Ao chegar à região, ele observou as casas construídas sobre palafitas pelos povos indígenas locais, chamados de Venezuela em espanhol, que significa Pequenas Veneza. Esse nome peculiar foi então atribuído à Terra Descoberta, que hoje conhecemos como Venezuela. Capital Santiago de León de Caracas, a capital da Venezuela, está localizada no Vale do Cerro El Ávila, onde cadeias de montanhas de 2.500 metros se elevam sobre o Mar do Caribe. Habitada originalmente pelos índios Toromaimo, a cidade foi fundada pelos espanhóis em 1567. Em 1811, Caracas assinou a Declaração de Independência, mas no ano seguinte foi destruída por um terremoto, interpretado como castigo divino pela rebelião contra a coroa espanhola. No século XX, experimentou um crescimento impulsionado pela riqueza do petróleo, passando por um processo de modernização nas décadas de 50 e 60, embora tenha enfrentado desafios decorrentes do crescimento desordenado e da formação de favelas. Com uma população de 28 milhões, Caracas, vista de cima, exibe uma atmosfera grandiosa, mas internamente revela-se como um reino de caos. As intermináveis filas tornaram-se uma cena comum na Venezuela, um país que, apesar de ser considerado um paraíso do petróleo, enfrenta a escassez do próprio recurso. A dificuldade em obter gasolina é evidente nas longas filas de carros nos postos, onde as pessoas muitas vezes precisam esperar até o dia seguinte para conseguir abastecer. Além disso, a desvalorização extrema da moeda local, o bolívar venezuelano, em comparação com o dólar e o euro, leva as pessoas a carregarem grandes quantidades de dinheiro em sacolas. Por exemplo, um dólar americano é oficialmente 35 vezes mais valioso do que a moeda da Venezuela, e essa situação é verdadeiramente desastrosa para a condição econômica do país. Além disso, essa disparidade é ainda mais significativa na prática. Isso ocorre porque, à medida que o governo venezuelano desvaloriza sua moeda, eles continuam removendo zeros dela. Hoje, até a Libra Síria é mais valiosa do que a moeda venezuelana. Imagine depender do mundo exterior para praticamente tudo, e seu dinheiro não é suficiente para comprar nada. Como você não tem moeda estrangeira, continua imprimindo dinheiro para adquirir bens no exterior. Em seguida, a inflação dispara, e um bloco de queijo passa a custar 25 dólares americanos. Alega-se que a inflação atual no país está em torno de 10 mil por cento. Além disso, mesmo tendo um país rico em petróleo, seu petróleo não tem valor porque estão sob embargo e não podem vendê-lo a ninguém. Mas ter a maior reserva de petróleo não significa que podem processá-lo. Seu petróleo fica parado, e eles não conseguem transformá-lo em uma indústria próspera. Em vez disso, compram petróleo pronto do Irã, e dão ao Irã petróleo bruto não processado. O Irã, é claro, se beneficia com esse acordo. O aspecto tragicamente cômico é que o salário mínimo mensal no país é de 130 bolívares venezuelanos, o que equivale aproximadamente a cerca de 5 dólares. Claro, esse valor é impossível de viver por um mês. Portanto, o governo venezuelano ocasionalmente torna o transporte público gratuito e fornece assistência alimentar ao público. Até mesmo a gasolina nos postos de gasolina no país muitas vezes é distribuída gratuitamente. A renda média mensal da população ativa na Venezuela era de cerca de 45 dólares no ano passado. E agora atingiu cerca de 70 dólares. O povo venezuelano exige um salário mínimo mensal de pelo menos 500 dólares dos empregadores para conseguir sobreviver. Como sabem que não alcançarão esse objetivo, dezenas de milhares de venezuelanos estão fugindo para a Colômbia e para o Brasil. No entanto, não faz muito tempo. A Venezuela era um dos países mais civilizados e prósperos de sua região. Há apenas 20 anos, estavam no topo da América Latina. Após 1998, o país encerrou a economia baseada na produção e mudou para uma política econômica dependente do petróleo sob o comando de Chávez. Inicialmente, pouca atenção foi dada porque Chávez estava tirando dos ricos e direcionando dinheiro para a maioria pobre em seu país. Com a maioria sendo pobre, eles apoiavam de coração todas as políticas de Chávez, presenteando-o com vitórias em todas as eleições. Claro, a classe rica do país, constantemente sob ameaça de golpes pela maioria pobre, acabou reunindo seus pertences e deixando sua terra natal. Portanto, se você for à Venezuela hoje, não encontrará muitos produtos das marcas que vêm à sua mente porque simplesmente não existem. No final, a saída tanto do setor privado quanto dos ricos do país arrastou a Venezuela para cima e para baixo do mundo. Isso inadvertidamente iniciou um processo que, eventualmente, destruiria o país. Em 2013, Chávez faleceu, deixando para trás um petroestado que revirava lixo em busca de comida. O atual presidente, Maduro, assumiu o cargo. No entanto, sua ascensão ao poder não foi suficiente para salvar a Venezuela, sendo o único alívio seu petróleo. Longe de melhorar a prosperidade do país, até 2017, a Venezuela não conseguia atender nem mesmo suas próprias necessidades de eletricidade, resultando em apagões em todo o país. O trânsito parou, o metrô parou de funcionar e o país mergulhou na escuridão. E até hoje, o país não conseguiu se recuperar. Por exemplo, a Venezuela é considerada um dos países mais perigosos do mundo. Existem bairros onde nem mesmo a polícia pode entrar, como o petare, considerado mais perigoso do que as favelas no Brasil. Neste bairro na capital, as pessoas não param nos semáforos vermelhos, porque a maioria dos sequestros e assaltos ocorre quando os veículos param nos semáforos. Como resultado, a polícia venezuelana não emite multas para aqueles que não param nos semáforos vermelhos. Agora que já exploramos bastante os problemas econômicos da Venezuela, vamos mudar nosso foco para alguns tópicos diferentes. A propósito, a Venezuela não exige visto da maioria dos países por até 90 dias. Não há racismo no país, e as pessoas locais são genuinamente calorosas. A atmosfera natural do país é inegavelmente cativante. Afinal, as mundialmente famosas Cataratas do Anjo estão localizadas bem aqui. Conhecida como a maior cachoeira do mundo, com uma altura aproximada de mil metros, ela adiciona um charme especial à região. E não podemos deixar de mencionar também as duas joias naturais inestimáveis na Venezuela. O Parque Nacional Morrocoi e a Amazônia Venezuelana. O Parque Nacional Morrocoi, localizado ao longo da costa caribenha, é um verdadeiro paraíso de ilhas e praias intocadas. Com suas águas cristalinas e recifes de coral, Morrocoi oferece oportunidades excepcionais para mergulho com snorkel, explorando os vibrantes ecossistemas marinhos. As ilhotas brancas e as enseadas isoladas proporcionam cenários perfeitos para relaxar sob o sol venezuelano, tornando este parque um destino de sonho para os amantes de praias tropicais. Já a Amazônia Venezuelana, parte da vasta extensão da floresta amazônica, é um tesouro de biodiversidade. Aqui, os rios serpenteiam por densas florestas tropicais, abrigando uma rica variedade de flora e fauna. Os viajantes podem explorar a região através de passeios de barco, observando aves exóticas, como araras e tucanos, enquanto apreciam a beleza intocada da selva. E com isso, ficamos por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. E se gostou, deixe o seu like, um comentário e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo! E se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.